Música Isaías 12 Talvez a mensagem de hoje você pode olhar assim e falar Pô, mas ele leu lá em Isaías, depois viajou para outro livro Mas foi assim que Deus me deu a direção E é desse jeito que nós vamos pregar, amém? Louvado seja Deus Livro de Isaías, capítulo 12 Vamos ler a partir do primeiro até o último versículo Vamos ver o capítulo todo, é grande esse capítulo, né? Louvado seja Deus Oh glória a Jesus Diz assim a palavra do Senhor Orarás naquele dia Graças te dou, ó Senhor Porque ainda que te iraste contra mim A tua ira se retirou E tu me consolas Eis que Deus é a minha salvação Confiarei e não temerei Porque o Senhor Deus É a minha força O meu cântico Ele se tornou a minha salvação Vós com alegria Tirareis águas das fontes da salvação Direis naquele dia Dai graça ao Senhor Invocai o seu nome Tornai manifesto os seus feitos Aleluia Entre os povos Relembrai Que é excelso o seu nome Cantai louvores ao Senhor Porque fez coisas grandiosas Saiba-se isto Em toda a terra Exalta e jubila Ó habitantes de Sião Porque grande É o Santo de Israel No meio de ti Glória a Deus Irmãos, eu estava lendo Esse capítulo Ou seja, eu ouvi um hino E o hino falou muito comigo E eu fui buscar na palavra de Deus Aquilo que o hino falou E o primeiro capítulo Ou seja Onde eu encontrei Foi aqui Abri o livro de Isaías E li esse pequeno capítulo de Isaías E encontrei Essa palavra No versículo 6 Exaltai Exaltai Jubila Exalta e jubila Ó habitante de Sião Porque é grande O Santo de Israel No meio De ti Olhando E colocando Na palavra do Senhor Olhando e vendo O que Deus tem pra nós O que Deus teria Nesta noite E eu comecei A navegar Na palavra de Deus E comecei A encontrar Alguns versículos Que já fui logo Anotando Já fui logo Marcando Que não sou bobo Nem nada E acabou Saindo uma mensagem Aqui Olhando para esse capítulo O capítulo 12 O capítulo 12 Do livro de Isaías Ele nos traz Uma mensagem De esperança Mas se nós olhar Para o capítulo 11 Do livro de Isaías Nós vamos encontrar ali Aleluia Uma mensagem Que fala Das coisas Futuras Nós vamos encontrar Algo que vem Falar pra nós Daquilo que vai acontecer O que iria acontecer Daquilo que Futuramente Provavelmente Aconteceria Aconteceu Ou vai acontecer ainda E quando ele termina O capítulo 11 Começa O capítulo 12 Nós encontramos Esta leitura Que nós Acabamos de ler Aleluia Aleluia O livro de Isaías Ele é um livro Do profeta messiânico Ou seja Um profeta maior Ele nos traz Ele nos traz Grandes coisas Grandes profecias O livro de Isaías Nos traz E nós podemos Contemplar Que esse livro É um livro Muito bom Para quem gosta De ler e aprender Na palavra de Deus Que o livro de Isaías Nos traz Um ensinamento Muito bom Acerca Do passado Acerca de Israel Acerca De tudo aquilo Que nós conhecemos Na palavra O livro de Isaías Nos dá um resumo Muito bom Sobre isso E se nós Observarmos Isaías Ele começou A reinar Em Judá Começou Ou seja Ele começou A profetizar Em Judá Ali no reinado Do rei Osías Mais ou menos Ali ele profetizou Sobre a terra Uns 40 anos Mais ou menos E se nós olharmos Vamos buscar Na palavra Ou seja Nos estudos Nós vamos encontrar Que Isaías Ali ele profetizou Ali de 740 Entre 701 Mais ou menos Ali foi o tempo Que durou ali A caminhada De Isaías Debaixo das mãos De Deus Debaixo das bênçãos De Deus E como eu já disse O que me chamou A atenção Naquele capítulo Que nós lemos Foi O último versículo Que diz Que o santo de Israel Está no meio De ti Ou seja A palavra A palavra do Senhor Ela nos faz Nos traz Grandes coisas Acerca de Jesus Acerca de Deus E eu quero falar Alguma coisa Aqui Acerca de Deus No Velho Testamento Eu quero Ler uma palavra Aqui no livro Do êxito No capítulo 33 Aleluia Que nos traz Grandes coisas Acerca de Deus A partir do versículo Primeiro Vamos ler Três versículos Aqui Que diz assim Logo no início Do capítulo 33 De êxito Disse o Senhor A Moisés Vai Sobe daqui Tu E o povo Que tiraste Da terra Do Egito Para a terra Para a terra Para a terra A respeito Da qual Jurei A Abraão Isaac Jacó Dizendo Aleluia A tua descendência Anarei Enviarei O anjo Diante De ti Lançarei Fora Os cananeus Os amorreus Os eteus Os eveus Os eveus Os jebuseus Sobe Sobe Para a terra Que mama Leite E mel E Não Subirei No meio De ti Porque És povo De dura Serviz Para que Não Consuma Eu No caminho Irmãos Agora eu quero ler Aqui o versículo O versículo 12 Desse mesmo Capítulo Versículo 12 Até o versículo 16 Que disse Moisés Ao Senhor Tu Me fizeste Tu me fizeste E faz Este povo Porém Não Me deixe Saber A que has De enviar Comigo Contudo Disseste Conheço-te Pelo teu nome Também achaste Graça Aos meus olhos Agora Pois Se achei Graça Aos teus olhos Rogo-te Que me faça Saber Neste Neste Momento Teu caminho O teu caminho Para que eu Te conheça E se E ache E ache Graça Aos teus olhos E considera Que esta nação É teu povo Respondeu-lhe A minha Presença Irá Contigo E eu te darei Descanso Então Lhe disse Moisés Se a tua Presença Não vai Comigo Não me faça Subir Deste Lugar Pois Como Se há De saber Que achamos Graça Aos teus olhos Eu E o teu Povo Não é Porventura Em andares Conosco De maneira Que somos Separados Eu E o teu Povo De todos Os povos Da terra Irmãos O que me chama A atenção Aqui Como nós já Lemos Naquele versículo De Isaías Que diz Que o santo De Israel Está no Meio De ti Aleluia Eu quero Começar A pregar Esta palavra Anunciar Este evangelho E ver Que Moisés Quando Deus Conversa Com ele Acerca Desta palavra O Senhor Diz Para ele Que não Irá Contigo Pede Para ele Subir Da terra Que mana Leite E mana Mel Mas o Senhor Diz Que não Irá No meio Deles Aleluia Mas aí Moisés Então conhecendo Esse Deus Que ele serviu Conhecendo Esse Deus Que ele Sabia quem era Deus E que esse Deus Que ele viu Lá no Monte Oreb Lá na Sarça Ardente Aquele Deus Que estava com ele Andando com ele Lado a lado Que entrou ali No palácio De Faraó Que afrontou O Faraó Esse mesmo Deus Que ele viu Abrir o Mar Vermelho Esse mesmo Deus Que Moisés Viu Cair o Maná Do céu Mandar Maná E o mesmo Deus Que fez sair água Da rocha E esse mesmo Deus Que estava presente No meio desse povo De dia Com uma nuvem De noite Com uma coluna De fogo Moisés Conhecendo esse Deus Ele se assusta Quando Deus manda Dar uma ordem Para ele subir Para a terra Que mana leite Mas Deus diz Olha Eu não vou estar No meio de ti Moisés Então já retruca Logo Dizendo Olha Se tu não fores Conosco Ou seja Se tu não for comigo Com o teu povo Não nos faça Subir daqui Porque Moisés Ele sabia Quem era O Deus Que ele servia Ele sabia Quem era Esse Jeová Esse Senhor O dono da terra O dono De tudo Que formou Esse planeta Formou as águas Formou tudo Aleluia Ele conhecia Aleluia Este homem Ei O que eu quero dizer Para você Nesta noite É que se nós Entramos Como lemos A palavra No livro de Isaías Adorar esse Deus Reconhecer que Deus É o Deus Da nossa salvação Cantar louvores A Deus Adorar a Deus E reconhecer Que esse Deus Ele é um Deus Poderoso E que tem promessa Tem esperança De dias melhores Chegarem Nas nossas vidas Aí então Nós podemos ver Que a palavra Que está escrito Lá em Jeremias Capítulo 29 Versículo 13 Se faz presente Porque diz assim Buscai-me Ei E me achareis Enquanto me buscarem De todo teu coração Aleluia Quando nós Começarmos A buscar a Deus De todo nosso coração Então nós vamos entender Que Deus Que Deus É o Deus Da nossa vida Que Deus É o Deus Da nossa salvação Nós vamos entender Que nós temos Que louvar Nós temos Que adorar Que nós temos Que dar crédito A Deus Para que Ele Para que Ele possa Estar no meio Da nossa vida Aleluia E que nós Possamos caminhar Lado a lado Com Ele Para que não Aconteça De Ele falar Olha Pedro Olha João Olha Paulo Olha Osmi Olha Romário Vai lá Mas eu não vou contigo Aleluia Deus Tem que estar Conosco Deus Tem que estar No meio De nós Irmão Nós estamos Hoje Num culto De libertação Sexta-feira E nós Viemos Aqui Nesta noite Simplesmente Para buscar Deus Para buscar A sua presença Para aclamar A Deus E dizer Deus Eu estou aqui Deus se manifesta Na minha vida Porque eu preciso Aleluia De ti Ei Vamos começar A falar mais um pouquinho A Bíblia nos conta Aleluia No livro de Josué No capítulo 3 No versículo 17 Que quando os sacerdotes Quando Aleluia Os levaram A arca da aliança A Bíblia conta Que quando eles Começaram a caminhar E que quando eles Colocaram o pé Na borda do rio As águas foram Se abrindo Mas a Bíblia Nos conta Nesse versículo Do capítulo 3 E no verso 17 Que os sacerdotes Carregavam a arca E quando eles Chegaram no meio Do Jordão Aleluia As águas Pararam Se dividiram As águas Se amontoaram De um lado Para o outro E a Bíblia diz Que o povo De Israel Atravessou o Jordão A pé Enxuto Porque a presença De Deus De Deus Estava no meio Do rio A presença A arca Que simbolizava Deus Aleluia Estava no meio Do rio E quando Deus Ele entra No meio Do problema O problema Vai ter que abrir Aleluia Ele vai ter que sair De lado Porque Deus Está no meio Aleluia E nada Suporta Deus Oh glória A Deus A arca Da aliança Estava no meio Do Jordão A Bíblia Diz que o Jordão Era tempo De cheia E ele estava Vazando Pelas ribanceiras Mas quando a presença De Deus Chega Eles abrem Caminho Para Deus Passar Aleluia E se você Estiver com Deus Quando Deus Está caminhando Com você E você com Deus Lado a lado Quando o rio Se abrir O problema Se abrir Deus vai passar E você vai passar Do lado dele Sem dificuldade Nenhuma Sem dificuldade Nenhuma A Bíblia diz Que o Deus Que o Santo De Israel Está no meio De ti Pois grande É o Deus Que nós servimos Irmãos Grande É esse Deus Que não Tem dificuldade Não tem Problemas Porque ele Resolve Tudo Eita glória Você está falando Aí é de velho Testamento Certo De velho Testamento Vamos falar um Pouquinho do novo Vamos então Falar um Pouquinho do novo Testamento Mais para frente Você vai entender Você pode não estar Entendendo Onde eu vou chegar Onde eu quero chegar Mas você vai entender No novo Testamento A Bíblia Ela vai dizer Aleluia No livro de Mateus No capítulo 18 E no versículo 20 Que onde estiver Duas ou três Pessoas reunidas Em meu nome Diz o Senhor Jesus Ele diz Eu estarei No meio Delas Onde houver Uma ou duas Reunidas Em meu nome Eu estarei No meio Delas Você está aqui Fazendo o que? Está reunido Aqui no nome Do pastor Osmir Está reunido Aqui no nome Do pastor Paulo Está reunido Aqui em nome Do pastor Romário Está reunido Aqui por quê? No nome de quem? No nome de Jesus Então imagina Deus Jesus Aqui no meio Desta igreja Imagina o varão De branco Aqui no meio Ó glória a Deus Louvado seja o nome Do rei Livro de João Capítulo 20 E o verso 26 A palavra diz Que os discípulos Estavam reunidos Numa sala Num quarto Aleluia Em algum lugar Mas diz Que a porta Estava Fechada Aleluia Mas aí Eles estavam reunidos A porta Fechada Mas aí Aparece quem? Jesus Se põe no meio Deles E diz Paz Seja Convosco Jesus Jesus Tem que estar No meio Pastor Jesus Tem que estar No meio Ei Se você Não está Se você Não está Deixando Jesus Entrar na tua Casa Aleluia Abra as portas Para ele Ele tem que estar No meio Jesus Tem que estar No meio Ei Eu glorifico Esse Deus Porque esse Deus Ele é Maravilhoso Eita Jesus Oh irmão Jesus tem que estar No meio Do seu casamento Oh irmão Jesus tem que estar No meio Do seu trabalho Da sua vida profissional Oh irmão Jesus tem que estar No meio Da sua vida Espiritual Jesus tem que estar No meio Da igreja Que você congrega Jesus tem que estar À frente De tudo Na sua vida Jesus tem que estar Contigo Sabe por que irmão Porque na hora Da dificuldade Na hora Do problema Na hora Que vier Os ventos Adversa Aleluia Jesus vai mandar Embora Jesus vai acalmar Para ele poder Passar E você passar Junto com Deus Ei Os problemas Não vão prevalecer Porque Jesus Está no meio Jesus é o centro Jesus é a coluna Principal Jesus é a coluna Que sustenta O evangelho Jesus é a coluna Que sustenta A igreja Jesus é a coluna Que sustenta A tua vida espiritual É Jesus É Jesus Ele tem que estar No centro É a coluna É a coluna Da tua vida Ele é a coluna Eu achei Muitos versículos Mas não dá Para colocar Todos Ei Você se lembra Do Golgotha Você se lembra Do monte Da caveira Você se lembra Da cruz de Jesus Onde estava No meio Oh glória A Bíblia diz Que ele estava No meio De um lado Tinha um Do outro lado Tinha outro Dois malfeitores Jesus estava No meio Isso nos prova Jesus é o centro Jesus é o centro Jesus é aquele Que tem que estar Aleluia É o pivô mestre É o pivô mestre Ah meu Deus do céu Ei Isso me faz lembrar agora Tem uma passagem Na Bíblia Que levaram Paralítico Não dava Para o povo Entrar na casa Onde Jesus estava Sabe o que fizeram Irmão Ergueram aquele homem No alto Tiraram o telhado E abaixaram o paralítico No centro No meio Onde Jesus estava Jesus então libera Uma palavra profética E Jesus levanta aquele homem Aquele homem sai carregando o leito Sabe por quê? Porque ele foi Onde Jesus estava No centro No centro No centro Nós temos que estar no centro Jesus tem que estar conosco Oh glória a Deus Jesus O homem de branco O galileu O homem da mão furada Meu Deus O leão da tribo de Judá Eles tem que estar no meio No meio No meio Eles tem que estar envolvido conosco Nós temos que envolver com ele Ele tem que estar envolvido Para que nosso casamento vá bem Para que a nossa vida espiritual vá bem Para que a nossa igreja vá bem Para que o nosso trabalho vá bem Para que tudo na nossa vida vá bem Aleluia Ei Jesus é o centro Jesus é quem comanda Jesus É a coluna central Jesus É aquele que sustenta Aleluia Ei Deixa eu te falar mais uma coisinha Jesus é o segundo homem Da trindade de Deus Está no meio Primeiro é o pai Segundo é o filho Terceiro é o Espírito Santo Jesus está no meio Aleluia Porque quando o vento se levantar Contra você Aleluia Ei Quando o vento se levantar Jesus vai estar na frente Não tem uma passagem que fala Que Jesus estava no barco No meio do mar E o vento se levantou O barquinho lá Andando com os discípulos Mas Jesus estava no meio deles A tempestade até quis pegar Mas Jesus Acorda Não te importa Que nós perecemos Jesus levantou Quem sabe Falou Espera aí Que eu vou dar um jeito de sair já Oh vento Acalma-te Oh mar Aquieta-te E tudo se acalmou Tudo ficou quieto Houve bonança Porque Jesus É o centro Não adianta Nós queremos levar Uma vida sem Jesus Não adianta Nós queremos levar Uma vida Desregrada Não vai funcionar Não vai Vai funcionar Na nossa vida Quando nós Colocarmos Jesus Na frente Jesus O Senhor É o centro É quem me sustenta É a coluna Mestre Se o Senhor Sair Desaba tudo Então Jesus Eu confio em ti Entregar A sua vida Nas mãos de Deus Jesus olha E fala Mas eu preciso mais De você irmão Por que que nada Está acontecendo Eu preciso mais De você irmão Ora mais Jejua mais Busca mais Busca mais A minha presença Busca mais Aleluia Porque o rei da glória Está aqui O rei da glória Está aqui Ei Deixa Jesus Entrar na tua vida Hoje Sim Deixa Deus Falar contigo Deixa Deus Falar no teu coração Ei Aleluia A palavra A palavra de Deus Nos diz Algo maravilhoso Aleluia O texto que nós lemos Lá de Isaías Por várias vezes Falou O Senhor É minha salvação Por duas vezes O Senhor É minha salvação É minha salvação E que mais nós precisamos Aleluia Ei Deus Aleluia Está Trabalhando Ao nosso favor Vamos fazer igual Moisés Porque Moisés Quando ele Sentiu Que Deus Ia se afastar Ele falou Não Senhor Pera aí Não se afasta não Sem a tua presença Eu não vou em lugar nenhum Se o Senhor Não for comigo Não for conosco Eu não vou em lugar nenhum Então nós temos que Bradar e dizer Jesus Se o Senhor Não for com a minha igreja Se o Senhor Não for com a minha vida Se o Senhor Não for com a minha vida Profissional Sentimental Meu Deus Eu não consigo nada Colocar Jesus no centro O que vale Nós estar caminhando 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 E Jesus de lado Nós estamos caminhando Caminhando Para nada Para chegar em lugar nenhum Porque Jesus Não está no caminho Jesus não está Na nossa frente Jesus não está Liberando Abrindo os caminhos Para que nós Possamos passar Jesus não está E é necessário Que puxamos Jesus Para o nosso caminho É necessário Convidar Jesus Para entrar na nossa casa É necessário Abrir as portas Da nossa casa Para Jesus É necessário entender Que sem Jesus Nós não vamos chegar A lugar algum Jeremias 29 e 13 Buscar-me eis De todo o teu coração Buscar-me eis E me achareis Quando me buscar De todo o teu coração Todo o teu coração Aí a Bíblia nos conta Veio nos falar Que aonde eu tiver Uma ou duas Duas ou três pessoas Reunidas em nome dele Ele estará no meio delas Quando nós nos reunimos Nós temos que ter a certeza De que Deus De que Deus se faz presente E guardar no nosso coração Aquilo que Deus está falando O que Deus está passando O que Deus está nos entregando Porque uma palavra Basta uma palavra Deus nos dá vitória Foi assim com o centurião Foi assim A filha dele O servo dele Né Estava Doente Enfermo Pronto para a morte E o centurião Chegou até Jesus Chamou Jesus Jesus disse Eu vou da sua casa Não, não precisa senhor Basta Uma Palavra O que aconteceu O servo dele Foi curado Foi curado Porque ele entendeu Que sem Jesus Ele não vai a lugar nenhum Temos que entender Que sem Jesus Nós não podemos trabalhar Nós não podemos viver Sem Jesus Nós não vamos à escola E sem Jesus Nós não vamos estar na igreja Porque Jesus é o centro A coluna central É o pivô de tudo É o eixo principal Sem ele Como diz a palavra lá no livro de João Sem mim nada podeis fazer Sem Jesus Nada podeis fazer Precisamos orar Precisamos buscar A presença de Deus Precisamos dizer Deus Tu és Maravilhoso E deixar ele entrar Abrir as portas Abra as portas Deixa Deus falar contigo Tira essa ignorância Do lado Essa arrogância Joga fora E dê legalidade E dê legalidade Para Jesus Falar no nosso coração Dê legalidade Para Jesus Entrar Para Jesus Falar Transformar E tu verás Deus fazer Na tua vida Jesus é o centro Jesus é a coluna Principal Amém igreja Deus é maior Na minha e na tua vida Do que os seus problemas O vento sopra Mas eu costumo dizer Aqui já falei bastante vezes Que o vento sopra Mas o vento não é eterno Ele passa Ele passa Suporta Irmão Se agarra em alguma coisa E a melhor coisa Para se agarrar em Jesus Até que o vento passe O vento vai passar E vai vir bonança Vai vir refrigério O sol vai brilhar Para você E você vai ter vitória Pela graça de Deus Jesus é o centro Amém igreja? Eu não tenho mais nada Para falar Acabou Coloque-se de pé Em nome de Jesus Eu quero orar para você Oh glória Eu quero orar para você 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 Eu quero orar para você